E aí, meus amores? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Se você está sempre aqui comigo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta. Se você me acompanha aqui no YouTube, no Instagram, no Telegram, no TikTok, na comunidade, nos eventos presenciais, nos treinamentos online, está em todas as jornadas que eu faço, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Se você não entendeu nada do que eu falei, provavelmente você é novato ou novata aqui. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda caso você tenha caído de paraquedas, inclusive. Se você caiu de paraquedas, fala pra mim aqui embaixo pra eu te dar as boas-vindas formalmente, tá? Mas é porque o YouTube entendeu que de alguma forma você queria saber um pouquinho mais sobre comunicação verbal e não verbal, sobre relações interpessoais, afetivas, profissionais, sociais, sobre o seu próprio comportamento, comportamento de outras pessoas, sobre autoconfiança, sobre ser uma pessoa mais atraente. Então tudo isso está no espectro do que a gente fala aqui nesse canal. A gente fala sobre pessoas, no final das contas, hoje num ambiente igual no último vídeo, um pouco mais descontraído pra poder trazer essa energia pra vocês, daqui de casa pra vocês, tá? E antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve no canal. Aqui a gente trabalha com reciprocidade. Então envia esse vídeo pra alguém que você acredita que precisa saber um pouquinho mais sobre o conteúdo. Hoje eu vou falar de uma técnica sensacional pra você ser visto como uma pessoa mais magnética, pra você ser visto como uma pessoa mais cativante, mais carismática. Então envia pra quem você acredita que precisa saber disso. Aqui embaixo na descrição vai ter o meu Instagram. Lá no meu Instagram eu produzo conteúdo todos os dias. Aqui no YouTube a gente só tem vídeo três vezes na semana. E lá no Instagram eu tô todos os dias respondendo caixinha de perguntas. Todo dia, live, toda semana. Só que pra você saber quando que essas lives acontecem, quando que as jornadas gratuitas acontecem, porque eu sempre faço, só que eu faço em link restrito aqui no YouTube. Então quem me segue aqui no canal não vai conseguir ver isso. Então pra você conseguir ter acesso a essas coisas só lá no Instagram. Dito tudo isso, a gente pode começar o tema do nosso vídeo de hoje, que é uma técnica infalível, infalível, gente, pra você ser visto como uma pessoa mais magnética. Não só ser visto como uma pessoa mais magnética, mas você ser uma pessoa magnética de verdade. Então antes da gente começar com essa técnica, pra contextualizar pra vocês o que que é uma pessoa magnética. Uma pessoa magnética nada mais é do que um imã de pessoas. O que que seria um imã de pessoas? É aquela pessoa que, ela chega num ambiente, ela chama atenção. Ela chega num ambiente e ela não, as pessoas, ela não vai até as pessoas. As pessoas vêm até elas. Esse é o poder do imã. Você fica lá e as coisas vêm até você. Isso é muito poderoso porque quando você faz a movimentação de ir até a pessoa, não é que você nunca possa ir, tá? Você pode, a gente pode fazer essa movimentação, principalmente quando são pessoas que a gente admira muito e por aí vai. Agora, quando a gente, é indiscutível de que quando a gente faz essa movimentação, o meu valor percebido pra essa pessoa que tá recebendo essa minha informação, que vai interagir comigo, diminui. Por quê? Porque sou eu que fiz o movimento, sou eu que fiz o esforço, sou eu que fui até a pessoa. Então, sempre que eu vou até alguém, o meu valor diminui percebido porque eu fiz o esforço. Agora, se eu aprendo uma técnica capaz de fazer... Uma garrafa aqui, balançando. Se eu aprendo uma técnica capaz de fazer as pessoas virem até mim, ao invés de eu ter que ir até as pessoas, as pessoas entendem o meu valor como maior do que o delas. E aí, isso é muito importante na hora que eu vou tentar chegar numa pessoa, na hora que eu vou tentar fechar um negócio, na hora que eu vou tentar fazer uma amizade, chamar alguém pra sair, porque a pessoa vai acreditar logo naquele primeiro momento, naquela primeira impressão, que eu sou uma pessoa com muito valor. Então, ela se torna muito mais aberta a aceitar convites, a fechar parcerias, a fechar negócios, porque ela vê o valor em mim só pelo fato dela ter ido até mim e eu não ter ido até ela. Então, essa pessoa magnética é essa pessoa que é cativante, é a pessoa que é carismática. O que são pessoas carismáticas, gente? É uma pessoa, gente, que ela consegue ser influente, que tá sempre rodeada de outras pessoas, porque as pessoas gostam de estar perto delas. Então, você aprender a se tornar uma pessoa magnética, você aprender a se tornar uma pessoa carismática, você conseguir se relacionar melhor com outras pessoas. Então tá, Cátia, entendi tudo isso. Agora, qual que é a técnica? O que eu tenho que fazer, finalmente, para me tornar essa pessoa mais magnética e me tornar esse imã de pessoas? Tem algumas técnicas, tá? E todas elas eu falo e eu explico para vocês lá no meu Instagram, principalmente dentro dos cursos e treinamentos também, quando eu falo de capital erótico. Se vocês já me acompanham aqui há mais tempo, vocês sabem que a metodologia que eu sou especialista e que eu mais uso nos meus cursos, nos meus treinamentos, nas coisas que eu ensino, é a questão do capital erótico. Só que dentro do capital erótico, capital erótico é uma teoria muito complexa, complexa não, mas completa. E dentro do capital erótico existe um pilar em específico. Esse pilar a gente chama de atratividade social. E é exatamente isso que vai fazer com que você se torne uma pessoa mais magnética. Então prepara o caderno, prepara a caneta e escreve isso para você nunca mais esquecer. Eu sei que vai parecer óbvio, só que quanto mais intencionalidade a gente coloca nas coisas que a gente faz, mais resultados a gente tem. Então o que é a atratividade social? É você potencializar o seu carisma. Como? Vou dar um exemplo para vocês aqui para poder contextualizar, tá? Quando você está em um ambiente principalmente de networking, vai que é um ambiente que é legal, é bom da gente, é fácil da gente imaginar. Eu estou lá em um evento, estou no evento da Cate, no SPE ou na formação MPAC. Se vocês quiserem, depois no final do vídeo eu falo para vocês quais são esses dois eventos presenciais e qual que é a diferença. Mas o importante é você imaginar que você está em um evento comigo, tá bom? Você está lá em um evento comigo e daí você está lá fazendo o seu networking, seja para o ramo pessoal ou para o profissional, você começa a conversar com uma pessoa. Conforme você está conversando com essa pessoa, o que acontece? A gente tende sempre, em uma interação, a se importar muito com as coisas que a gente está falando. Então eu quero mostrar muito o meu valor, principalmente quando é a primeira vez que eu estou me relacionando com uma pessoa ou que eu estou conversando com ela. Então eu quero sempre ficar falando para essa pessoa o quanto que eu sou bom, eu quero ficar falando para ela quais são as minhas especialidades, o que eu vim fazer no evento, o que eu vim buscar no evento, da onde que eu conheci a Cate. Tudo isso é uma movimentação sempre eu para a pessoa. Eu falando da minha vida e querendo mostrar meu valor para que essa pessoa... É um movimento lógico, né? Eu quero mostrar meu valor para que essa pessoa me reconheça, tá? E para que eu consiga fechar mais negócios ou enfim, algo do gênero, tá? Só que o maior erro é exatamente esse. Eu ficar bitolado e noiado com a ideia de falar de mim, falar dos meus títulos, falar do meu currículo, falar da autoridade, porque quando eu fico muito bitolado em mim, eu esqueço de prestar atenção na reação que aquela pessoa está tendo comigo. E é exatamente aí que você se torna uma pessoa magnética. Imagina a cena, você conversando com uma pessoa no meu evento e essa pessoa tendo uma reação muito positiva a você. Então aquela pessoa, ela está rindo, ela está te abraçando, ela está empolgada em estar contigo, mas não porque ela está falando que ela está empolgada, mas porque a comunicação não verbal dela mostra que ela está empolgada. E esse é o ponto-chave. Quando a comunicação da pessoa que está conversando com você é aberta, é empolgante, é positiva, e você consegue ver que ela está gostando de ter aquele momento com você, é nesse momento que você se torna uma pessoa magnética e carismática. Porque vocês não sabem, mas a interação que você está tendo com essa pessoa não é só você e ela. Outras pessoas naquele ambiente estão olhando para essa interação e eles só vão se aproximar de você se a reação da pessoa que está conversando contigo for positiva. Então isso gera na cabeça das outras pessoas que estão ali em volta, mas que não necessariamente estão conversando com você, o que a gente chama de gatilho da aprovação social. Você já foi pré-aprovado por outra pessoa. Se você já foi pré-aprovado por outra pessoa, significa para essas pessoas que não estão conversando com você que você não é um risco. Se você não é um risco, como o nosso cérebro, há o tempo inteiro, em um movimento de luta ou fuga, ele olha para você e fala assim, cara, vale a pena lutar. Porque parece ser... Lutar significa ficar ali e conversar com aquela pessoa. Porque parece ser uma pessoa legal, parece ser uma pessoa interessante. Essas pessoas, elas não estão ouvindo nada do que você está falando, então não é sobre comunicação verbal. Elas simplesmente olharam para a reação da pessoa que está conversando com você, viram que é positiva e o ser humano odeia ser excluído. Um dos maiores traumas do ser humano é ser excluído desde a infância. Então a gente odeia o sentimento de não ser pertencente. E daí acontece simplesmente movimento, de que você está num ambiente, está conversando com uma pessoa, de repente você olha para trás, tem seis pessoas em volta de você. Três pessoas, dez pessoas, quinze pessoas, a gente vê muito isso acontecendo em ambientes de networking. E é muito legal. Eu como organizadora e dona ali do evento, eu fico vendo, perdão gente, eu fico vendo essa movimentação e é muito massa de ficar olhando assim, sabe, as pessoas que são realmente carismáticas, porque é lei. Todas elas se importam, e aí é exatamente o que vocês precisam fazer, e a técnica em si. Todas elas se importam com a reação que elas estão causando nas outras pessoas. Então a partir de hoje, sempre que você for interagir com alguém, é você entender que a reação, a conversa que você está tendo com uma pessoa, não é só com aquela pessoa. Poderia estar abrindo portas com as outras pessoas que estão ali em volta de você, só que você que só fala de você, não estava nem ligando para o outro, não sabia disso. Agora a partir de hoje, sempre que você for conversar com alguém, você vai começar a olhar para a reação daquela pessoa. Ver se ela está confortável na sua presença, ou ver se ela está desconfortável. Ou se ela estiver desconfortável, existem diversos outros mecanismos que a gente pode fazer para deixar uma pessoa confortável com a nossa presença, com o nosso assunto. Que aí já é papo para outro vídeo. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso também, como deixar o outro confortável na minha presença, deixa aqui embaixo, que eu faço um vídeo com esse tema, eu nunca vi nenhum vídeo com esse tema aqui no YouTube. Posso estar enganada, mas não vi. Só que existem métodos para a gente deixar as outras pessoas confortáveis com a nossa comunicação, com a nossa interatividade. É exatamente isso que vocês precisam fazer. Deixar o outro confortável, porque a reação positiva do outro vai gerar uma aprovação social nas outras pessoas que estão em volta de vocês, abrindo oportunidades e fazendo com que essas pessoas se aproximem e automaticamente você se torna uma pessoa mais magnética, mais carismática e mais influente. Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado e aberto os olhos de vocês. Eu sei que quando a gente fala de comunicação, ou de carisma, a gente acha que a única coisa que importa é o que sai da nossa boca. Sendo que isso é a mínima parte. É a parte que menos importa é o que sai da nossa boca. O que não sai da nossa boca é exatamente o que abre portas para que a gente possa falar e possa ser ouvido. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Deixo aqui embaixo se vocês querem esse vídeo com esse tema de como deixar as pessoas mais confortáveis. Se vocês querem saber um pouquinho mais também, falando agora sobre os eventos. Eu tenho dois eventos presenciais. O SPE, que é um evento Social Power Experience. A gente vai para a terceira edição dele em janeiro de 2023. No final de janeiro, então tem tempo para vocês se programarem. As vendas não abriram ainda, mas estou avisando só para vocês se programarem. Está com lista de espera lá no link da minha bio do Instagram. Então, se vocês quiserem entrar na lista de espera, vocês podem. É só entrar no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição. No link da bio tem um link que vai para o meu WhatsApp. E aí, automaticamente, quando você manda aquela mensagem, você entra na fila de espera. E eu vou disparar para as pessoas que estão na fila de espera a oportunidade antes do que para as outras pessoas para vocês comprarem os ingressos. Eu acredito que só com a fila de espera a gente já esgota, tá? Porque essa fila de espera já está aqui, tá? E é um evento que a gente fala sobre quatro pilares principais. O primeiro pilar é o da mentalidade. O segundo são os das conexões. O terceiro, comunicação verbal e não verbal. Apresentação, posicionamento, capital erótico. E o último, maestria pessoal e profissional. Então, no SP a gente bate nesses quatro pilares. Geralmente sou eu, mas uns quatro, cinco palestrantes de renome super reconhecidos. A gente ainda não sabe quem são os próximos, mas com certeza vão ser muito bons. A gente tem vários vídeos lá no meu Instagram do ESPS que vocês podem ver. E tem também a formação MPAC, que é uma formação que vai rolar em novembro. É um evento mais exclusivo. Então, o SP é para 200, 200 e poucas pessoas. E a formação é para, no máximo, 50, 70 ali estourando, tá? Porque o intuito da formação é que seja uma formação profissionalizante de verdade. E a formação mestre em pessoas é análise comportamental. Então, nessa formação, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre ferramentas para você entender o seu próprio comportamento, o comportamento de outras pessoas e sair de lá um analista comportamental, tá? Então, se vocês tiverem interesse, não vou deixar no link da bio aqui, mas, caso tenham interesse, deixe comentário, que daí eu passo o direcionamento para vocês no comentário. Fechou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.